Música Vamos lá, Trapinho, já estamos vamos lá, mas não E aí E aí E aí A moça que tá na tropinha Ai tropa Ai Ai, respeita, tropinha Opa Eles acham que eles são os bons Acheam que são os bons Eita louco Ele bota a cara dele como famoso Ele bota a cara dele como famoso Opa Não, os caras acham que são bons Os caras acham que são bons Mas não são bons não Desgraçadinho Não sabe jogar não Tropa Essa nova arma está roubada Filho de Cristo Querem ver a gente ensinar a se movimentar No emuletion Só mandar pra nós Configuração do Igor Igor X Outro Outro Inscreva-se No emuletion Inscreva-se No emuletion Emagre-se No emuletion Não pode ter Inscreva-se No emuletion No emuletion Emagre-se Galera, esse cara aqui tá jogando demais, é pra mim ter matado o Edo Agora esse cara é insana, eu preciso trocar esse mouse, é ruim demais, comprar um da MSI Que agora o negócio tá feio né velho, você tem que deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal né canais, pra um mouse novo Eita, nós grandes Ô louco, topa Ah não, ah não, ah não, ah não tropinha, vai finalizar o desgraçado meu irmão Ele quer que eu adicione, eu não vou adicionar não, que desgraçado, esse moleque fica junto não doido Ah não doido Olha, olha, olha pra isso tropa, olha pra isso meu irmão Toma, morreu Hoje eu tinha tirado na foto, esse cara não tinha visto não Esse moleque matou esses caras velho Morreu Morreu, morreu, morreu Vamos agora De 12 e 9, topinha Vamos ver como é que nós ta ai de 12 e 9 Até porque a arma, as armas mais armadas do jogo não Sai dai sua puta Eita, tropa fomei Joguei 2 gelo tropa Série 1 2 2 2 D 2 2 o que quer respeitar essa lenda na trafinha tá tá respeitando o que é feito é outro tudo aqui ó, tudo black o que é? 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 So far